Agora eu vou explicar a conexão da botoeira na central P3000 STFU. Essa central tem um borne bot destinado a conexão de botoeira com o fio. Para que ela funcione corretamente, o contato do botão necessita ser NA, onde um cabo é conectado ao borne GND e o outro ao borne bot da central. Agora eu vou explicar a conexão de botoeira na central P3000 STFU.